Fala rapaziada do canal da Integral, estou aqui novamente, hoje com o cara mais brabo aqui do time, o Bitão. Que honra, que honra. Puxar aquele treino. Que honra, treinar com esse menino fraco aqui. O cara falou assim, eu estou de Deload, eu te conheço irmão. E te vai explicar para vocês um pouquinho do que vai acontecer hoje. Hoje faz praticamente duas semanas que eu competi, então eu já estou numa fase regenerativa, onde o treinamento não tem a intenção de estressar o nosso sistema nervoso central. A gente tem a intenção de manter uma carga adequada, trabalhar com séries de trabalho com uma carga adequada para manter a nossa força, mas a nossa principal intenção aqui é não estressar o sistema nervoso central. A gente não quer degradar tudo, a gente só quer depletar um pouquinho, mantendo a força, fazendo ali um treino com um volume um pouquinho menor justamente para preservar principalmente a articulação, que sofre um dano muito grande devido às desidratações, enfim, das competições. Então quem vai puxar o treino é o Bitão, ele vai guiar aí e a gente vai modulando esse treino conforme a minha adaptação. É legal a gente falar disso, dessa questão do Deload, do treino regenerativo, porque muitas pessoas têm essa dúvida. Eu falo assim, o Deload regenerativo é para quem merece. Então tipo, não é a pessoa que, ah, eu vou fazer um Deload do nada. Não é isso. O Victor acabou de vir de uma competição, o Guardi falou, as articulações final de preparação, você está com as articulações tralando. Então assim, você precisa de um tempo para respirar, o corpo respirar, a gente fala, para dar uma melhorada. E tem dois tipos de Deload que as pessoas fazem. Tem muitas pessoas que diminuem o volume e mantém a intensidade lá alta, com uma série de trabalho. Eu, particularmente, não gosto de fazer esse trabalho. Eu prefiro diminuir o volume e principalmente diminuir a intensidade. Porque eu acredito que nesse momento, se você faz um supino com 200 quilos... É a chance de se machucar, cara. E você faz três séries quando você está no on-fire, na hora do Deload você fala, muitas pessoas trabalham com uma série com a mesma carga. Eu não gosto de trabalhar com a mesma carga. Eu prefiro diminuir... Um pouquinho. Exato. É conforme a periodização. Você vai lá em cima, tem aquele momento que você vai lá embaixo para você jogar lá, aquela periodização ondulatória. Então, o Vitor, quem trabalha com carga alta, tem que fazer periodização. Tem que fazer. Senão você não consegue evoluir. Chega o momento que você para e você se machuca. Vai se machucar. Então, esse treino aqui, a gente quer trazer muita informação para vocês disso. Dessa parte. Como um atleta faz um treino Deload. Quais as cargas dele, quais as séries de trabalho. O Vitor é um cara que fica na academia de duas a duas horas e meia. Hoje é um treino de uma hora. Rápido. Rápido. De uma hora. Você faz esse Deload por quanto tempo? Uma semana? Dez dias? Eu vou fazer esse Deload durante de quatro a cinco semanas. Eu vou usar toda a minha fase regenerativa fazendo esse Deload justamente para preparar o meu físico para o off-season. Então, eu preciso entrar no off-season 100%, sem dor, sem absolutamente nada. Então, o Deload se estende ali por de quatro a cinco semanas, que é o tempo que dura a minha fase regenerativa, né? Então, onde eu vou fazer também, lembrando, todos os exames, tanto cardiovascular quanto de sangue. E quando tudo estiver alinhado, que é esse tempo de cinco semanas, que a gente alinha toda a máquina e inicia o off-season. Aí, mano... Isso é ser atleta. É a estratégia para trabalhar. É a estratégia. O Victor saiu da competição, ele tira cinco semanas para ele colocar a casa em ordem. E vale ressaltar que eu estou de dieta ali em janeiro. Eu competi duas vezes esse ano. Então, a gente faz preparações de 20 semanas. Então, duas preparações no ano é o ano. É o ano, exatamente. Você está entendendo? Então, assim, o desgaste que eu obtive durante esse ano foi enorme. Então, articulação e principalmente o sistema nervoso central. A gente tem que tirar o pé, porque o meu corpo já vinha dando indícios assim, ó. Se você continuar, você vai se machucar. Então, são dores que começam a aparecer do nada. Tipo, dores que você não tinha. Às vezes, do nada, uma dor nas costas. Às vezes, você vai pegar um halter fisga. Tipo, assim, são sinais... Alguns incômodos. Alguns incômodos. Que isso tudo é uma sobrecarga do sistema nervoso central, juntamente com o teu corpo inteiro inflamado. Perfeito. Então, agora a gente tem que desinflamar isso aí. Legal. E é isso que eu quero trazer para vocês. Informação. Informação de como um atleta faz um deload. Uma coisa, assim, básica. O Vitor faz deload de 4 a 5 semanas. Ele fica 20 semanas em preparação. Eu, quando eu vou fazer um deload, eu faço um deload de 7 a 10 dias. Porque é totalmente diferente o nível de treino. Um atleta trabalha de forma totalmente diferente. Então, isso que eu estou trazendo para vocês não é para pessoas mortais, intermediários, fazerem 5 semanas de deload. Pelo amor de Deus. Isso aqui é para o atleta. Então, a gente vai trazer informações para vocês, mostrar como que o Vitor trabalha um volume menor, uma intensidade menor. Mas, mesmo assim, vocês vão ver que a gente vai conseguir trabalhar o físico. Você vai ver o físico bom depois de tudo. O físico vai vir, com certeza. Ainda mais com a ajuda disso daqui, rapaziada. Esse é bom. Esse não pode faltar. Eu gostei demais, Dino. Cara, eu gostei muito do básculo pelo seguinte fato de que é um pré-treino que ele não me deixa com aquela euforia. É um pré-treino que te deixa totalmente concentrado, focado. E, principalmente, o blend que a Integral fez, que a Darkness fez aqui para desenvolver esse produto, é justamente para otimizar a oxigenação sanguínea. Ou seja, levar mais nutrientes para dentro do teu músculo. O que vai trazer mais pump. Eu gostei dele, porque eu vejo assim, trabalhando com meus atletas e falando por experiência própria, a gente acaba tendo muita ansiedade. Hormônios, estimulantes, a gente acaba tendo muita ansiedade. Eu tomei, não afetou nada. Eu fiz um treino bem feito, não me senti ansioso. É o que eu não gosto, porque me dá aquele pique no meio do treino e me joga lá para baixo. Ou depois do treino. Eu gostei disso. E sabe o que eu mais gostei? Bom, isso aqui é o discurso, tá ligado? Não, isso aí era... Você lembra do outro suplemento? Amino 38 mil. Amino 38 mil. Não, eu tenho esse pote em casa, filho. Eu vendi muito esse pote. Quem é raiz aí vai lembrar do Amino 38 mil, pote vermelho na integral. Coloca no Google. Amino 38 mil. O verdadeiro óleo de motor. Óleo de tanque. Olha, tá um gole. Isso aqui vai tomar, já. Óleo de tanque, filho. Vamos lá. Óleo de tanque. Óleo para tanque de guerra, mano. Ó a cor do negócio, ó. É um óleo mesmo esse, hein? Isso é nostalgia. Era gostoso pra caramba, velho. Muito, muito. Nossa. É isso aí, rapaziada. Vamos pro treino, então? Bora. Fechado. Passa. Foi. Não dá nada. Nove. Bora, bora. Figa. Dez. Bora, dois. Um. Mais um que dá. Mais um que dá. Boa. O cara fez duas séries de aquecimento. Olha o regenerativo dele. Duas séries de aquecimento. Foi pra 130. Onde ele joga do 130? 230. Começou. Ah, rapaziada. Eu tinha um amigo que era assim que eu treinava com ele. O Baird. A gente começava a agachar. Eu ficava ali. Três séries com 20 quilos cada lado. Duas, três séries com 40 quilos cada lado. Duas séries com 60 quilos cada lado. Na hora que eu colocava quatro placas de cada lado, ele começava. Aí eu... Como é que porra é essa? Não aquece ele. Não aquece, mano. Vai. É uma loucura. Vai. Não. O Vitor... Não, não. Não é que eu não aqueça. Eu tô me sentindo bem pra poder fazer isso aqui. Sim. A gente não tá falando que você não aquece. A gente tá falando da sua ignorância. É. Da ignorância da sua força. E uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, Capial, eu nunca começo um treinamento de peito por um supino, por exemplo. A agressão na articulação e a chance de você se lascar é muito grande. Então eu sempre vou começar um exercício de peito com fly, com máquina, com cross, justamente pra eu ter uma ativação muito boa do peitoral, uma irrigação sanguínea muito boa e um aquecimento muito bom. Isso é muito legal falar. Eu gosto de começar empurrando quando é a máquina inclinada, porque aí você tem um certo conforto maior. Porém, bodybuilders, eles preferem trabalhar dessa forma. O Vitor, aqui no fly, no crucifixo, ele já vai conseguir ativar toda a musculatura do peito dele pra quando ele começar a empurrar, ele sentir mais a musculatura. Ou seja, vou me preparar pra empurrar. Exatamente, porque o bodybuilder, por mais que o Vitor seja um cara muito forte, ele não tá aqui pra ficar disputando peso, como um powerlifting. O powerlifter. Então, por isso, ele acaba escolhendo essa máquina, começa o treino dessa forma, porque ele sente melhor uma ativação no peito e realmente faz muito sentido. que eu jogo o meu quadril um pouquinho pra frente, tá? Isso aí é macete do cap alto. mod articulação no peito e de frente não. Mais uma ativação no aplicação. O Victor fez duas séries de trabalho No CrossFit Fix A gente já tá indo pra outra máquina Então é uma, duas séries de trabalho no Deload Já pula pra outra máquina Por isso que a gente fala que acaba sendo um treino mais rápido Normalmente o Victor ficaria cinco, seis séries aqui Pra contar duas, três Até mais No Deload não Ele aqueceu ali um pouquinho Sentiu bem pancada Agora o próximo exercício é o Vitão que escolhe Ele é o treinador, né mano? Eu nunca fiz essa máquina E só de ver o Capial realizando o movimento Eu já identifiquei que a amplitude dessa máquina Ela não é interessante Não tem como eu fazer a amplitude máxima dela Olha aqui como eu fico Aí ó Já perde o alvo Você tá tirando do peitoral com o músculo alvo E tá jogando toda pra articulação Capial, você não concorda comigo uma coisa? Índice de lesão Aonde que o cara se machuca? Na extensão do movimento O cara não tem tanta mobilidade Ele começa a fazer o exercício com muita carga Travou o exercício O que que ele faz? Chacoalha Nessa chacoalhada Que a máquina volta Rompe Então presta atenção nisso Rompe, inflama Traz qualquer tipo de lesão Essa é uma máquina que pra mim E pra 99% dos bodybuildings Não dá pra fazer a amplitude completa Não tem como Exatamente Tanto que nessa máquina eu peço até Eu ajudo o Vitor a tirar o peso Ele vai ter que me ajudar a tirar E pra guardar Ele começa em pé Aí ó É aqui ó Aí foi E também na hora que acabou Parou aqui e solta Solta Então eu vou deixar lá embaixo Bora Então Dois Reparem que aqui ó Aqui é o máximo Soltou? É, ó. Aí, ó. Viu? Quando você for fazer um supino reto, seja na barra, principalmente na barra, qual que é o indício que você não deve fazer o supino quando você quer aumentar a carga, enfim? Qual que é o indício que você vai se lascar? Tirou a barra, começou a tremer. Tremeu, meu irmão? Se você não tem estabilidade, você não consegue fazer força. Tremeu, guarda. Resumindo isso que você falou, essa questão de tremer é que você... Aquele peso você não tá conseguindo manter estável. Se você não mantém estável, como que você vai fazer força? É a mesma coisa de você tentar ficar em cima de uma bola. Uma bola, vai agachar em cima de um bozu. É quase impossível, porque você precisa de muito equilíbrio. Agora você, aqui no chão, você tá totalmente estável. Então você consegue fazer. Esse é o princípio que o Vitor tá trazendo. Se você não tem estabilidade, você não consegue fazer força. Isso serve pro agachamento também. O cara tirou a barra da plataforma. Começou a tremer, pode guardar. Uma coisa que o Vitor é um cara que treina muito pesado. Eu gosto muito do estilo de treino do Vitor. Já acompanho o trampo dele já faz muito tempo. Aliás, nós estamos aqui há muito tempo. A gente já conhece os bastidores. Isso que o Vitor falou, de você tirar a barra e você tá tremendo muito, essa questão de estabilidade. Uma dica que eu adoro passar pros meus atletas, pra quem quer aumentar a carga. Qual que é a sua carga máxima de agachamento? Você não faz uma repetição, né? Eu nunca fiz esse teste de um RM. Eu vou começar fazendo a minha periodização agora. Mas assim, ó. De 250 a 260, agacha. 250 a 260 quilos. Uma estratégia que eu gosto de fazer, dependendo da fase do outro, pra aumentar essa carga. Vitor, quando você pega 260 quilos e você tira do rack, dá uma tremida na base. Você já tem que tá preparado, velho. Exato. Psicologicamente. Se o Vitor faz 260 quilos no agachamento e eu quero aumentar essa carga dele, eu vou lá, coloco 300 quilos e falo pra ele só... Só tira a barra. Tira a barra. Sustenta. Coloca de novo. A gente faz, assim, várias séries de dip. Você tirar e colocar. Por que isso? Ah, mas o cara só tá tirando ali. Imagina que na hora que eu colocar 300 quilos pra ele, ele tá acostumado com 260. Colocar 300 quilos o cara assusta a primeira vez. Exatamente. Então isso vai prejudicar na hora dele fazer o agachamento. Se eu começar a fazer um trabalho desse, na hora que eu for pular pra 280, ele tirou, ele tá acostumado a tirar 300. Exatamente. Ele fala, pô, tá fácil. Ele vai até mais confiante pra fazer o exercício. Então, é... Se acostumar com o peso. Perfeito. São princípios de treinamento básico, de quem realmente treina. Dica de exercício. Aí é o old school. Supino levemente declinado. Você pega uma anilha. E aí você coloca na parte da frente. Hoje, como é levemente declinado, eu vou pôr só uma anilha. E aí o Victor vai ganhar um pouquinho de amplitude na hora que ele for fazer o movimento ali. Old school. Dória usava muito. Levemente declinado, levemente declinado. Aqui é só quem conhece mesmo. Mas foi dali mesmo que eu tirei. Do Dória, né? Do Dória. A minha preparação que eu fiz, que eu gostei muito, até indico pra você fazer e passar pros seus alunos. O semi-declinado no Smith. Eu adoro. Isso é bom pra caralho. Pariu. Gosto muito, muito, muito. O que eu sinto quando a gente faz um semi-declinado? Com o tronco pra lá, né? Não pra cima. Pra baixo. A contração do peito, ela vem por inteira. É como se o peitoral, eu tenho um peitoral um pouco grande. Então eu sinto muito a contração muscular e eu sinto que ele fecha de uma maneira por completo. Diferente do supino reto, diferente do inclinado, o semi-declinado, não totalmente declinado. Porque você, exato, mas porque esse semi-declinado, esse levemente declinado que a gente fala, você ganha um pouquinho de amplitude. Desgampo de amplitude. Então é um amplitude que não vai te atrapalhar porque você tá no halter. Exato. Então na hora que você faz, você acaba tendo essa sensação que você tá contraindo mais amplitude. E querendo ou não, por estudo de eletromiografia, o declinado é o que ativa mais, né? Sim, por causa disso. Você acaba tendo mais amplitude. Isso, 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 isso. Vamos lá. 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 Por isso que eu falo, o atleta tem que se preocupar absolutamente com tudo, não só com o treino e com a dieta, principalmente com as poses. Se você tem um visco poderoso e não sabe mostrar... Seis, lá em cima, vamos, sete. Isso, lá na frente. Aproveita bem o giro aí. Nossa, mas já tá doendo pra caralho. Hoje, ele fez eu fazer isso aqui lá no campeonato. Explodiu o peito. Mais sete, sem roubar, sem roubar. Joga lá atrás, lateral e depois joga pra frente. Aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais dois de cara. Mais dois de cara. Bora, Vitão. cartazes, tem que pro trabalho. E aí, gente? Ó. Travou. Travou. Não, esse detalhe é que ele sempre tá desencaixado, né? Quer ver se a gente cala, relaxa. Ó, se a gente encaixar aí. O cara não travou, não. Muito por Deus. Você viu? Ele é tão humilde que ele sempre está assim. Se ele fizer isso aqui antes... Isso é até na execução. Na pose você tem que abrir. Eu quero você mesma coisa na execução. Por isso que eu falo pra você jogar o quadril um pouco pra frente e manter lá. Porque você vai ter mais... Porque você consegue trazer mais. Você sabe, arrebentou não. Parece que a gente deu duas facas, né? Foda. Para. Sete. Só mais três de cara, porra. Vamos, estufa esse peito. Bora, 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 bora. Mais dois de cara. Então, tá fácil pra você, porra. Vamos brigar, vamos brigar. Bora. Só mais um. Vamos. Só mais um. Vamos. Finalizou. Aí, moleque. Cara, pega diferente pro exercício. Dizem a porta aqui, ó. Fem calma. Aí... Tá? Vamos tentar brincar. Tem uma coisa aqui no estilo. Aí... E só as fibras lá. Goste que não quer nas fibras. Nunca pode esfrer. Você nunca pode esfrer. Tchau, tchau, tchau. Vamos. 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 Vamos puxar, vamos puxar. Isso. Só duas então já era. Vamos, irmão. As melhores. Lá em cima, porra. Vamos. Só mais um. Finalizou. Bora. Uma de bônus. Uma de bônus. Vai. Uma de bônus. Só mais uma. Só mais uma. Melhor. Vai. A melhor, porra. Lá em cima, Vitor. Aí. Ok. Sai pousando já. Porra, sai pousando. Tipo o Reni, né? Que ele pede pra... Que não verão nós já... O Pajé gosta disso aqui, ó. Pajé... A beleza está aqui, ó. Pesada. Aparece. Descansando aquelas... Subindo. Descansando. 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 São as cães. Pô, meu ombro está caindo, rapazes. Vamos falar a verdade. Eu acho que a sua mesma. Descansando. Duas cães. Descansando. Subindo. O que é isso? Vamos passar para frente. Bem alta. Joga, pessoal. Mas faz mais uma. Só um pouco assim. Faz mais uma. Faz uma. Coloca aqui sem subir. Tenta tirar e já colocar para o lado. Só para não alisar o dorsal. Começa com a cabeça mais alisar. Faz uma tomada, peito nisso. Olha a diferença. Vem, vem. Puxa. Só um pouco já joga para trás. Baixa, baixa, baixa. Isso. Daí a gente não alisa. Ainda melhor. Você está vendo que quando ele joga para cima, alisa um pouco. Agora é só por curiosidade útil. Faça a rua de frente aqui, igual o Zil se fez. E aí só faça assim. Nossa, fazer aqui isso. É, não, fazer isso aí não fica melhor. Você tem que ficar bem na frente. Então, subiu. Aí, quase 5 metros de pé de costas. Boa, sai aí, ó. Agora baixou. Não, 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 não. Aí, ó, lá. Aí, olha isso. É, cara, a mínima pose que fica exatamente igual ao outro. É louco, né? Dez poses que cada faz, dez que é diferente, irmão. Isso eu demorei para entender também. Rapaziada, como vocês viram aí, foi um treino bem simples. A gente tentou explicar um pouquinho do deload do Vitor ali. Hoje, pensando em ver mais o físico dele mesmo, o pajé que vem acompanhando as poses dele. Melhorando muito as poses dele. E me surpreendeu o físico do Vitor. Ele está muito, muito bem. Muito. O deload está sendo bem feito. Você vê que ele consegue puxar muito mais carga, mas esse é o intuito de agora. Mas, realmente, Vitor, parabéns. Subiu quantos quilos? De campeonato. Cara, eu estou com 110. 109. É, então, na verdade, o que eu estava falando, assim, como eu acho que eu fiquei muito tempo em dieta, por mais que eu segurasse a dieta de uma forma controlada, meu corpo estava necessitando demais. Por isso que o peso, sabe, vem essa supercompensação muito rápido, né? Mas veja que é um rebote controlado. Muito. O que eu falo com rebote controlado? Eu não sinto dor nas costas, eu não estou com a cara desse tamanho, eu não estou com as mãos e os pés inchados, então... Não está, assim, vai pegar. Está um pouquinho, né? Mas... O Pajezão já... Não está, né, Pajezão? Mas já teve rebote... Não está louco, de não pôr o tênis. Não. E eu não consegui colocar o tênis, maloca. Rapaziada, final de vídeo aqui. Já quero agradecer ao meu mano, o Capial. Cara, de verdade, eu gostei muito de treinar com você, foi nosso primeiro treino junto. A gente já é amigo de longa data, mas a gente nunca teve oportunidade de fazer um treinamento junto. E eu fico muito honrado, muito orgulhoso com essa oportunidade. Pajezão sempre comigo também. Toda a galera da Integral. Como eu sempre falo, eu sou muito grato por estar sendo parte da equipe novamente. Como eu já falei, eu já fiz parte dessa equipe por motivos ruins. Eu acabei saindo, porém eu retornei. E algo que eu sempre falo para o Donaire, que eu nunca mais vou sair da empresa. Pela minha capacidade e pelo meu esforço. Isso eu vou provar para vocês dia após dia. E hoje eu me sinto muito feliz, do lado de eu fazer parte da família. Me sinto muito bem acolhido. Me sinto como uma família mesmo. Você sempre, o tempo todo, me viu. Sempre me tratou muito bem. Pajez, sempre me tratou muito bem. E toda a galera da Integral, que está tendo uma recepção muito boa minha aqui no canal. Só comentários positivos. Eu agradeço muito a todos vocês. Peço que continuem comentando. Peço que se inscrevam no canal. Comentem, nos sigam nas redes sociais. E coloquem aí o que vocês querem ver. Eu estou à disposição para fazer conteúdo para vocês. Junto com o Caminá, junto com o Pajé. Toda a galera aqui de Curitiba, São Paulo, enfim. Hoje para mim foi um dia especial. Muito especial, por sinal. Porque acabando, querendo ou não, nos torna mais próximos. Esse tipo de conteúdo. E é isso que o nosso time precisa. Cada vez de mais união, mais proximidade. Porque sozinho, ninguém chega a lugar nenhum. E todos nós juntos, chegamos muito mais longe. Capial. Muito obrigado. O Pajé, não tem nem o que falar. O Pajé é meu grande... Não, olha, ficou gigante. Vocês viram na imagem, então vai ter tudo certo. E como a gente falou, lá em São Paulo, a gente vai estar fazendo um treinamento de pose. Tudo que tem para melhorar, semana após semana. Pensando já em 2023. E uma coisa eu prometo para vocês. 2023 eu vou voltar totalmente renovado, incontestável. Com a ajuda desses caras aqui. Agora? A gente vai longe, moleque. Com certeza. Isso é um compromisso que eu tenho comigo, com a empresa e com todos vocês. Rapaziada, o que vocês tiverem de dúvida, o que vocês tiverem de indicação de vídeo de treino aí com o Vitor, se é informação, treino pancadaria, comentem aí que a gente quer trazer a informação que vocês querem. O que vocês têm dúvidas, manda para a gente que a gente vai ser na todas as coisas. O que vocês tiverem de dúvida, o que vocês tiverem de dúvida, o que vocês tiverem de dúvida,